Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuando antes o Dom. Cara, eu tô... Eu tô com muito medo. Cara, eu realmente não quero matar ninguém, hein? Mas eu acho que eu vou matar pelo menos umas 300. Posso entrar aqui? Não. Tem uma sala aqui, mano. Ah, não. Tem barril ali. Bom, mano, vamos lá. Eu troquei controle. Eu espero que seja o controle mesmo e não seja eu. Nossa, mano. Cara, eu tô muito triste, né? Cara, porque assim... Mano, eu tô parada. Cara, eu tô assim. Eu tô assim no... Aqui nas minhas perras norcas. Eu tô... Eu tô parada, velho. Parada, assim. Completamente. Estável pra não mover-me. Mas mesmo assim eu tô me mexendo, mano. Bom, mas enfim. Vamos lá. Vamos lá que vai dar tudo certo agora. Que eu mudei o controle. Vai dar tudo certo. Eu espero. Eu não quero matar ninguém. Nossa, mano. O que é que ele vai fazer mesmo? Eu nem lembro o que ele vai fazer, mano. Bom, enfim. Eu já vi esse totem, né? Mano, eu tinha que seguir reto. Eu pensei que aqui era uma porta abrida. E o meu cachorrinho é um amiguinho que eu fiz. Meu brother, meu parceiro. O que aconteceu com os lobos? Ih, sumiram. Sumiram. Meteram o pé. Eu já escolorei tudo aqui, mano. Mano, ele pegou minha arma. O cara pegou minha arma. Puta que pariu, velho. Ih, tem um bagulho aqui no chão. Será que tem alguma chave por aqui pra eu abrir o coisa ali? Um charuto. Já vi o charuto. Com licença. Com licença. Tem alguma chave aqui? É um fone. Tem alguma coisa aqui. Eu não vi. Ela tá trancada. Ela tinha umas coisas aqui só que eu não conseguia ver. Tá, enfim. Subi, subi. Ai, ai. Tá bom. Eu acho que isso é uma dica, né? Eu acho que vai dar merda. Claro, eu não sei por que aparece esse erro mesmo, mas sim. Não faço ideia. Olha só. Eu pegava a tocha só. Só preciso de uma multidão para o linchamento. Eu preciso de um linchamento. Eu preciso de um linchamento. É suficiente. Boa. Ótimo. Estamos full build agora. Daí eu volto pra cá. Eu achava que aquela seta fosse alguma... Alguma dica, mas não é não. Tem algo aqui. Ah. Ainda bem que no YouTube existe corte, né? Ainda bem que dá pra editar... Opa. O pó tem vermelho. O pó tem vermelho é ruim, né? É perigo? Ou é de morte? Calma aí. O que é isso? É o Mike? Meu Deus do céu. Era o Mike ali, mano. Puzes. Cemitério improvisado. Adam White, Evelyn Daniels, Charlie Miller. Ah, e as datas que eu não vou falar pro Chris. E agora? Pra onde eu vou? Não, só vim achar esse aqui mesmo. Cachorro, meu cachorro. Meu cachorro. Tá bom. Ah, agora sim. Poxa, nem faz barulho, né? Poxa, deixa eu ficar com a mão aqui nessa porra, velho. Vou até ficar aqui numa posição... Olha ele aí. Ei, grandão. Tá feliz de me ver de novo, né? Ei. Eu queria te encontrar de novo. Isso aí. Bom garoto. Ok, parceiro. Você vem comigo. Certo. Esse é o plano. Eu vi o mapa desse lugar. Então, não vamos no escuro. Deve ter... Um caminho pela ala psiquiátrica que sai direto da mina. Acha que rola? Não teria dito melhor. Isso, garoto. Ah, bonitinho. Pelo menos algo fofo em meio ao caos que é este jogo. Assim como o Mike todo fodido por ter encontrado a Jessica num elevador de jaula e ela ter caído ao fundo das minas. Jesus Cristo. Muito bem, rapaz. Fica calmo. Gilo, o que você tá... O que você ouve, velho? O nome dele é Gilo. Acabei de... Acabei de nomeá-lo agora. Gilo. Eu queria me mover que nem você, Luvinha. Acho que tô preso desse lado. Ah. Tudo ou nada. Tudo ou nada. E aí vai aparecer o Enjigo. Foda que ele tá sem um dedo, né? Um dedo não. Dois. Um dedo. Totem por aqui? Totemzinho? Totemzinho? Não. Não. Vamos lá. Estou meio calma com... Com o Gilo aqui comigo, mano. O Gilo. Ah, eu vou pra... O que que é isso aqui? A área de... A área de detenção. É uma única coisa. É mais um... Mais um documento. Médico encarregado do relatório. Doutor W.B. Catch... Catched Card. Relatório inicial. Os pacientes foram admitidos primeiramente no estabelecimento de saúde. Blackwood, há cinco dias. Os pacientes foram admitidos primeiramente no estabelecimento de saúde Blackwood, há cinco dias. Durante esse período, realizamos uma série de testes, tanto fisiológicos como psicológicos. Os resultados foram extraordinários, contrarianos às expectativas médicas comuns. Sintomas observados. Palidez, despegamentação da pele, grave deficiência de vitamina D. Desfunção social. Período de readaptação após o evento traumático maior do que a média. Comportamento interpessoal errático. Violência em relação aos auxiliares de enfermagem. Três tentativas de ataque. Uma tentativa de arranhão. Tentomas esperados, mas não observados. Desnutrição. Escorbuto. O índice de massa corporal médio teve aproximadamente variação de apenas 3% em relação aos valores normais esperados. Eles deviam estar mortos. Queimaduras de frio. A resposta dos pacientes ao estímulo estava dentro dos demites aceitáveis. 130 a 410 ms. No verso. Fragilidade e fraqueza de extensão da tíbia, fíbula e úmero. Média mais 2,5 cm. Pescimento em comum. Observado na força, um paciente levantou peso de 300 kg. Ação sugerida. Colocá-lo sob observação estreita. Retenção fortemente recomendada. Mudar de 1 para 3 auxiliares de enfermagem. Com observação 24 horas por dia. Ou seja. Tem um índico pra caralho aqui. Oh, véi. Que isso, véi. Ah, filho da puta. Filho da puta, né, véi. Relaxa, Gilô. Não vou deixar isso acontecer com você, mano. Confia no seu papai. Opa. Nossa, aqui é a massa. Minha, você não entendeu? Você tem garras ali. Merda, cara. Isso é mesmo repulsivo. Ah, mas não vou ficar olhando isso. Tô triste, eu tô triste. Que o... Mamilo morreu. Deixa a gente sair. Estamos famintos, congelando. Vou fazer você pagar. Pare já de testar a gente. Ixi, velho. Calma. Eles sabiam disso, então? Pera, trouxeram os mineradores pra cá de propósito? Pra fazer experimentos neles? Neles? Ai, saudável. Que saudável. Saudável a porra de um antigo ali, cara. Ai, o lobinho tá malvado, mano. Ele tá malvado. Malvado não, né? Ele tá com... Com um rabo entre as patas. Ih, pariu. Pra onde é que eu tô indo? Entra, menino. Ah, mais um filme. Uhum. Ai, olha só. Charlie Chaplin. Como é que eu estou realmente aqui, meu filho? Ixi. Ixi. Eita. E virou um aranha. Ai, que merda tá acontecendo aqui? Pesana. Mano, eu não tô entendendo. Trouxeram... Trouxeram os mineradores... Calma aí, velho. Pô, tem muita coisa. Tem outro lado lá, velho. Escritório do doutor. É um escritório aqui. O escritório não é pra ser enorme, né? O que é isso? O que é isso? Nossa, são muitas movimentações. Blackwood sanatório. Blackwood sanatório. Exame médico, paciente número 9. Progressão da hiper... 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 Hiperostose. Nossa senhora, esquelética confidencial. Ixi, Maria. Caralho, velho. É... Meu senhor, Jesus Cristo, sangue bom. Isso é inacreditável. 17 do 1, 52, dia 12. Eflúvio telógeno não alopecia. Comprimento do canino maxilar 3,81 centímetros. Consistente com edema corneal, mas a cuidade agora é... 20 barra 22. Endurecimento da epiderme, extrato corneal, mais 120... Mais 1,27 centímetros. Acabou. Porra. Porra. Ah, mano, tinha outra coisa... Não, não. Calma aí. Tinha outra coisa pra expir lá, ali. Ou não, também. Pra cá, ó. Tem o outro lado lá. Ali, vamos entrar já numa... Nenhuma outra coisa, eu acho. Né? Aqui, né? Ah, não. Lobinho... Ah. Tá, calma. O lobinho tá aqui, mano. Eu acho que... Eu acho que é aqui que eu sigo a história. Ou não, se eu morrer. Como é que não morre? Será que não? Ah, mano, sério, cara? Ah, não. Aqui é outra coisa. Desculpa, velho. Com licença. A quem interessar. Eles tão morrendo lá fora. Eu os escuto gritando e chorando. Esse inferno é meu único legado. A punição de Deus pelos meus erros. Não fugirei do meu destino. A morte me espera agora. Jefferson Bragg. Cara, eu não tô entendendo, velho. Eu não tô entendendo se eles faziam uma experiência de propósito, tipo... Uma experiência que eles estavam fazendo. Cara, eu não tô entendendo mesmo, mano. Eles sabiam disso? Não estou entendendo não mesmo. Eu acho que eu preciso de mais aula de interpretação agora. Ai, ai, ai. Ou eles não sabiam. Daí, sei lá, eles foram procurar... Depois de tudo ter acontecido... Você viu? Você viu? Depois da primeira merda ter acontecido, tá ligado? Que alguém virou um indigo. Daí, eles foram pesquisar sobre, tá ligado? Tá ligado? Gelo. Ai, Gelo. Eita, cara. Não, não. Não precisa, menino. Vai fazer barulho. Não, não vou machucar, não. Merda de rato. Que? Aí foi foda. Aí foi foda. Que tal essa, seu merda? Que tal essa, seu merda? Calma, eu vou até me programar aqui. Pro não move. Segue em frente, segue em frente. Siga em frente. O que você foda? Merda, merda, merda. Vaza. Missão infinita. Mas que? Ai, merda, 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 merda. Ai, meu Deus. Sem essa. Nem fudendo o que isso tá acontecendo. Nem fudendo. Ele é diferente do que tava perseguindo a Emily. Ele é peludinho. Mó fofinho, né? Vou morrer. Quem está aí? Porra, 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 porra. Porra. Por que você abriu, velho? Você lembra do brother falando pra eu não se mexer? Caralho. Ah, eu tinha que seguir pra esquerda, porra. Puta merda. Ah. Isso, fica aí na porta, porra. O quê? Por quê? Por que você lembrou disso? Sai fora! Sai daqui! Vai! Bolcãozinho. Minha mão tá sonhando. Gente. Que diabos foi isso? Por favor, velho. Minha última esperança, mãe. Ok, ok. Ok, beleza, beleza. A sede. Porra. Puta merda. Droga. Tá bom. Foi diferente. Foi diferente. Não tava subindo ali o bagulho azul. Vem, filho da puta. Meu coração. Meu coração chora. Onde você tá? Cara, minha mão tá suando. Gente, é normal uma mão suar tanto. Tipo, tá suando mesmo. Tá todo emolhado. Droga. O quê? O quê? Eu vou ficar assim agora, velho. Vou ficar assim agora, pra sempre. Não, não precisa. Ele tá trancado ali, velho. Não tomou mal pra caralho, o antigo. Tá, eles tão preso. Tá, eles tão preso. O menino pringia ele, né? O que é isso? Fude cada vez, pessoal. Tem pra todo mundo! Nossa, mano, é muito rápido, cara. O que é isso? 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 Ele não quebra nunca mais. Aqui, pera... Foda-se, volta. Ele conseguiu chegar até mim, né? Ele não consegue de novo. Eu não sei se tem munição essa porra, velho. De novo. De novo, não. Vai! Nada bom. Longe pra caralho. Ainda bem que eu sou o aspas. Hã? Não pareceu que eu tava com o nome entrando ali, velho. Tá bom, ele tá vivo. Mano, eu liberei o espírito. Ele falou que é ruim liberar o espírito, velho. Ah, é porque se liberou o espírito. Porra, isso aí eu entendi. Se liberou o espírito. Se mais alguém comer carne humana, o espírito vai pra essa pessoa. É por isso que ele mantinha eles presos, velho. Ah, pode crer, mano. Não tinha entendido isso, na verdade. Da hora, da hora. É, agora... Claro, caralho. Que agora já era, né? Que foram dois espíritos mortos já. Soltos. Mas, ó. O movimento ali. O não se mexe ali. Foi brabo, mano. Tô feliz. Tô feliz. Espero que continue assim. Por favor. Mas, mano, fala pra vocês que o meu braço direito ele começou a subir de nervosismo, mano. O meu braço direito ele começou a subir involuntariamente por causa do nervosismo, velho. Só que não se mexeu... Eu acho que não se mexeu um milímetro, eu acho, velho. Milímetro. Não moveu um milímetro o bagulho azul. Meu Deus, menino. Vai pra cair aqui na frente. Olha esse buraco aqui na teto. Olha o susto. Não. Ah, merda! Caralho! Mano, o Mike é muito brabo, velho. Tranca! Tem tranca? Tem tranca? E aí, cara? Mano! Ai, o Gelo tá aqui. Já ia perguntar dele, mano. Certinho, amigo. Ai, tá. Te vejo do outro lado, né? Beleza, beleza. Nossa, cara, eu tô muito nervosa, mano. Tudo isso. Merda! Minha! 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 A Jéssica Caralho, velho Faz 30 dias que eu não me perdi Meu Deus do céu, mano Tadinha da Jéssica, mano Cadê o Matt, velho? Ela tá sozinha, mano Cadê o Matt, pelo amor de Deus, velho? Caralho, essa música é yes Rápido Mano, não é hora de deixar ninguém sozinho, não, velho Tá maluco? Minha nossa, nossa, nossa Ai, ai Ai, ai, caralho Tá intenso, mano Tá intenso Totem Ainda bem que eu entrei aqui Ainda bem que eu sou muito inteligente É vermelho Gente, se eu falar pra vocês o que eu acabei de ver aqui Vocês nem vão acreditar Mas, gente Eu vou ir lá Aqui tá bom pra caralho Eu espero que vocês tenham curtido Tá indo muito tenso, mano Na moral, caralho Minha mão tá muito suando tudo, velho Bom, eu vou indo lá, gente E a gente se vê no próximo vídeo Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário aqui embaixo Um beijão E tchau E tchau